E tem mais flagrante de furto no sul de Minas, viu? Imagem de câmeras de segurança registraram o momento que uma mulher furta uma idosa dentro de um supermercado. Olha isso aí, olha só, hein? Isso foi no centro de Poços de Caldas. A suspeita parece seguir a vítima durante um esbarrão lá assim, pegou a carteira da idosa de dentro da bolsa. Distraída, a vítima não percebe e a suspeita vai embora. O registro foi feito no dia 1º, mas as imagens só foram divulgadas agora. Agora, segundo a polícia militar, a vítima tem 66 anos, contou que fez um saque no caixa eletrônico dentro do mercado e colocou o dinheiro na carteira e que ao pagar a conta percebeu, na hora que ela foi pagar a conta, percebeu que tinha sido furtada. Cerca de mil reais e dois cartões foram levados, além de documentos da vítima. A suspeita foi identificada pelas imagens das câmeras e a polícia militar faz buscas.